Gente, eu não tô acreditando, a pipoca acabou de desaparecer aqui no Minecraft e... Flapjack, que roupa é essa? É, que roupa que você... Gente, por que o Flapjack tá usando uma roupa... É, esse Flapjack tá estranho... Flapjack não se aproxima... Ah, sai daqui! O que você tá fazendo, Flapjack? Hum, ah, você tá nadando? É, então... Ah, é, é, verdade, eu esqueci! Flapjack, a pipoca desapareceu! É, faz umas 24 horas que ela sumiu e eu não sei aonde ela tá! Oi, eu não faço ideia, Flapjack! Caramba, galerinha, a gente precisa encontrar a pipoca! Ai, ai, ai! Só que antes, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas! E agora, Flapjack, vamos tentar procurar a pipoca, porque ela sumiu! Ela sumiu! Ai, ai, eu não sei! Caraca! A gente tem que ver! Flapjack? Ah, Flapjack, tira essa roupa de mergulho aí! Ah, não, não tira não! Porque a gente vai precisar procurar ela e eu acho que eu vou procurar ela na água! Uhum! É, boa ideia, boa ideia! Então, vamos lá, Flapjack! Onde que será? Olha, se eu fosse a pipoca, pra onde eu iria, Flapjack? Hum, eu iria... Hum... Eu não sei! Ai, ela não iria pra floresta! A pipoca, ela tem medo da floresta! Principalmente sozinha! Hum... E agora, Flapjack, será que ela tá na floresta? Não! Não, não, não! Ah, Flapjack! Não tem ninguém aqui na floresta! Hum... Não! Ai, gente, é pipoca! 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 Pipoquinha! Pipoca! Olha, se eu fiz alguma coisa pra você, me desculpa! Mas eu acho que eu não fiz nada pra pipoca! Por que será que ela desapareceu? Será que alguém pegou ela, Flapjack? Nossa, isso ia ser a pior coisa do mundo! A gente já chegou no fim do mundo! Ô, louco! Chegamos no fim, Flapjack! E ela não tá aqui! Pipoca! Pipoca! Pode aparecer! Eu já sei onde você tá! Pipoca! Caraca, a gente já tá no fim do mundo aqui! Do Minecraft! Hum... Ai, será que ela tá no pântano assustador? Hã! Ô, ô! O que que é isso? É... Flapjack! O que é isso? Eita! As coisas caem devagar aqui! Ô, ô! Ô! Flapjack! Flapjack! Não! Flapjack, me ajuda! Eu tô numa aranha movediça! Flapjack! Ô, 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 ô! Não, 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 não! Ô, ô! Gente! Gente! Ai! 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 Não, 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 não! Não! Ô, ô! Eu não consigo subir! Ai, Flapjack! Flapjack! Não! Não tô enxergando nada! Pera! 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 Ai, não, não, não! Aranha movediça! Ai, ai, ai! Flapjack! Eu caí na aranha movediça! Hum... Hum... Ah, não! Nossa! Acabou! Não! Virei pra ter! Flapjack! Flapjack! Ah, não! Eu não posso perder meus dois amigos também, né? Ah, não, 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 não! Isso é horrível! Isso é horrível! Hum... Isso não tá acontecendo! Isso não tá acontecendo! Pera! Vamos voltar! Ah, 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 ah! Aqui, aqui! Flapjack! Flapjack! Vem cá! Ai! Tô chegando! Nossa! Vamos lá, vamos lá! A gente pega o Flapjack e procura a pipoca em outro lugar! Eu acho que eu já sei onde ela pode estar! Eu acho que ela vai estar na Vila dos Aldeões! Porque é o único lugar que ela pode ir sem ter medo de nada! Ela nunca ia entrar nesse pântano todo assustador! Ah! Flapjack! Você apareceu! Ai, ai, ai! E aquela areia movediça? Que estranho! Ela é muito louca! É! Olha isso! A gente tinha que tirar aquele negócio dali! Porque... E se alguém cai nessa areia melequenta e perigosa? Flapjack! Uhum! Olha isso! Ai, ai, ai! Tudo que cai nela... Vira... Vira, bate aí! Ó, Flapjack! Cai aí! Cai! Haha! Flapjack tá na areia movediça! Hahaha! Ai, ai! Caramba! Tchau, Flapjack! Nossa! Flapjack tá na areia movediça! Ainda bem que o Flapjack tá com o pé de pato e consegue nadar, né Flapjack? Então vamos lá! Ah, que susto! Nossa, parece que você saiu voando! Hahaha! Tá! Vamos lá, Flapjack! Ai, a gente tem que se concentrar! A pipoca desapareceu! Hum... Isso é perigoso, Flapjack! Isso não é uma coisa pra se brincar! Então vamos parar de brincar e vamos procurar a pipoquinha! Ai, ai, ai! Pipoca! 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 Ah... Pipoca! Hum... Ela não tá aqui! Não tá aqui! Não tá aqui! Não tá em nenhum lugar aqui! Ai, 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 Flapjack! E eu tô até perdido! Não sei nem onde eu tô! Nossa, eu tô... Eu tô... Eu... Cadê? Cadê minha casa? Ah! Minha casa sumiu! Ah, não! Só pode... Não pode ser! Mas... Ah... Que... É... Ah... Ah, tá! Ah, tá! Minha casa tá aqui! Não, não sei! Eu não sei! Eu tô perdido! Flapjack, eu tô perdido! Hum... Eu não sei! Ah, tá! Achei! Ufa! Que susto! Eu achei que eu não ia encontrar a minha casa! Ai, caraca, galerinha! Que louco! Hum... Deixa eu ver... Ah... Flapjack, não é hora de nadar! Uhum... Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Flapjack, eu já disse que não é hora de nadar! Ah... Ai, não! Eu não vou na piscina! Ai, caramba! O Flapjack tá querendo que eu entre na piscina! O que que tem de tal importante nessa piscina? Ai, não tem nada! Uhum... Não tem nada! Nossa! A piscina tá meio funda, né? Desde quando ela tá tão funda assim... Se... Que isso? Sobe! Ai! Que isso? Que susto! Sobe! Sobe! Tem um monstro aqui embaixo! Ah! Ah! Espera! Não é um monstro! Flapjack! É a pipoca! Pipoca! Ai! Encontrei você! O que que você tá fazendo aqui? Gente, a pipoca tá numa sala secreta embaixo da minha piscina! Você ficou 24 horas dentro dessa piscina? Ah! A pipoca! Você é maluca! Nossa! Que susto! Eu achei que você tava em perigo! Ai, ai, ai! E o que que você quer fazer aqui? Hã? Ah! Você quer fazer um quarto aqui? Hum! Ai! Tá! Eu curti a ideia, mas... O que que você vai usar nesse quarto? Ah, não! É sério que você quer que a gente pegue nossas coisas e coloque aqui? Ai, gente! A pipoca quer que eu passe a noite com ela... Aqui! Nesse esconderijo! Embaixo da piscina! Porque ela acha que vai ser uma aventura muito legal! Então eu vou ter que pegar a minha cama... Ah, não! A nossa cama aqui... E colocar lá... Hum... Tá! Eu vou pegar o despertador... Pegar esse daqui também... Eu vou pegar... Deixa eu ver... A cama já foi, já... Tá! Eu vou pegar minha mochila... Hum... Deixa eu ver... Um relógio... E também... Deixa eu ver... Aqui... Eu vou pegar uns brinquedos... Pegar mais brinquedos... Eu vou pegar esse daqui... Então vamos lá! Agora sim! Já tá tudo pronto aqui... E agora... Bora lá! Colocar esses brinquedos aqui na piscina... Aqui... E... Vai! Aí! Vem aqui... Pronto, pipoca! Tô com todos os itens aqui... Pra colocar na nossa casa secreta... Debaixo da água... E debaixo da piscina, né? Então... Vamos colocar a cama aqui... Pode ser aqui, pipoca? Ah... Tá bom... Ai, 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 pipoca... Você é meio... Às vezes tem umas ideias malucas, hein? Tá ficando igual o flapjack... Tá... Vou colocar essa cama aqui... Hum... Minha mochila... Vai ficar aqui... Um relógio vai ficar aqui... O meu Nintendo Switch... Vai ficar aqui... Ah... Os brinquedos vão ficar aqui... Aqui... E aqui... Aê! Beleza! Tá bem top! Mas... Galerinha... Eu acho que a gente conseguiu... Fazer... Esse quarto aqui... E... Essa casa... Embaixo da água... E agora... Eu vou passar... 24 horas... Debaixo... Da água... Ou melhor... Debaixo dessa piscina... No Minecraft... Que coisa mais maluca! Mas se vocês gostaram dessa aventura... Deixa aquele like... Se inscreve no canal... E ativa o sininho de notificações... Para receber... Todas as aventuras novas... Eu vou indo... Espero que vocês tenham gostado... Até a próxima... E... Fui!